Este é o vídeo correspondente ao capítulo 3 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição, publicado pela editora Atlas. O título do capítulo é Taylor, Ford e a eficiência. Taylor e Ford são duas figuras seminais na história da administração e das organizações. O capítulo 3 do livro compreende os seguintes tópicos. Primeiro, Taylor e o movimento da administração científica. Este tópico explica como a preocupação com o desperdício deu origem ao movimento da administração científica e à escola da eficiência. Integrantes do movimento. Colaboradores e administradores de Taylor que fizeram o movimento acontecer. Terceiro, críticas à administração científica. Críticas às ideias de Taylor entre os trabalhadores e a classe política. Quarto, expansão do movimento. A administração científica triunfa, superando as críticas. Quinto, produção em massa e linha de montagem. O grande marco da sociedade industrial, a linha de montagem móvel. Seis, Taylor e Ford no terceiro milênio. Os princípios da administração científica e da produção massificada continuam ativos. A passagem para o século XX marcou o início de grandes avanços para as organizações e para a administração. Um desses avanços foi a administração científica, cujo objetivo era o aumento da eficiência. Esse movimento teve a participação de muitas pessoas. A mais importante foi Frederic Winslow Taylor. Ele e seus seguidores transformaram a administração da eficiência em um corpo de conhecimentos com vida própria. Em 1895, Taylor propôs o estudo sistemático e científico do tempo, que consistia em dividir cada tarefa em seus elementos básicos e, com a colaboração dos trabalhadores, cronometrá-las e registrá-las. Em seguida, eram definidos tempos padrão para os elementos básicos. A principal razão para a invenção do estudo dos tempos, do qual surgiu a administração científica, foi a busca da precisão para definir o valor dos salários. Posteriormente, percebeu-se que o estudo de tempos, em seguida tempos e movimentos, era um processo que tinha o valor intrínseco de permitir o aprimoramento do trabalho operacional, através da racionalização dos movimentos. Com isso, havia ganho de eficiência, menor quantidade de movimentos e maior volume de produção por unidade de tempo. Com o passar dos anos, a questão dos salários passou para plano secundário, porque ficou evidente que constituía tão somente um aspecto de problema muito maior. Em 1903, Taylor apresentou sua concepção dos princípios da administração de uma empresa. Seleção e treinamento de pessoal, salários altos e custos baixos de produção, identificação da melhor maneira de executar tarefas e cooperação entre administração e trabalhadores. O movimento rapidamente ganhou popularidade nos Estados Unidos e depois em todo o mundo, expandindo-se metodicamente pelas décadas seguintes. Hoje, muitas pessoas usam os princípios e as técnicas da administração científica sem conhecê-las por esse nome. Vamos agora para a produção em massa e linha de montagem. No início do século XX, outra inovação alterou profundamente os padrões de eficiência das empresas industriais. A linha de montagem móvel inventada por Henry Ford. Essa invenção tornou possível a fabricação de produtos em grande quantidade, produtos massificados, com grande rapidez e elevada padronização. A linha de montagem móvel e a administração científica são dois desenvolvimentos independentes um do outro. Em 1914, Taylor visitou a Ford e se surpreendeu com a aplicação dos princípios da administração científica sem a ajuda de consultores. Henry Ford elevou ao mais alto grau os dois princípios da produção em massa, que é a fabricação de produtos virtualmente idênticos, peças padronizadas e trabalhador especializado. Henry Ford não fazia segredo de suas técnicas e suas ideias estavam disponíveis para serem utilizadas por quem quisesse. Hoje, é impossível pensar em um sistema produtivo que não use o modelo da linha de montagem. Se você pensa que a administração científica e a linha de montagem são ideias do passado, que estão nos museus, que tiveram um período de popularidade e depois se foram, pense novamente. Nada mais atual do que eficiência ou combate ao desperdício. Taylor e Ford criaram um movimento que nunca mais deixou de evoluir. Com outros nomes e métodos, os princípios de Taylor e Ford sobrevivem e desfrutam de eterna juventude. A linha de montagem continua a funcionar precisamente como o Ford inventou. Os produtos andam, o trabalho fica parado. O trabalho agora é feito por robôs, no lugar de operários. Sem problemas de greve, produtividade, fadiga, conflitos com a administração. Sem chefes. Muito mais eficiente, muito menos dispendioso. Termina aqui o vídeo correspondente ao capítulo 3 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição.